Tá aí pra eu aprender, né? Aham, tá com a minha menina Tá com ela, mas esse dia aí, rapaz E agora ela só quer saber de me chutar Tá doida? Querem de me chutar, rapaz Mas tem pobre mãe, não, é assim, ó Eu não soube te amar, eu não soube te querer Eu fui um cara mau, eu fiz você sofrer Você diz pra todo mundo que vai me chutar Pode me chutar, que eu não vou me magoar Me chuta, me chuta, me chuta, me chuta, me chuta, me chuta, me chuta Ai, me chuta, 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 me chuta Eu não soube te amar, eu não soube te querer Eu fui um cabra mau, eu fiz você sofrer Você diz pra todo mundo que quer me chutar Pode me chutar, que eu não vou me magoar Pode me chutar, eu não vou me magoar É rapaz, aí agora entrei com a sociedade, com a minha mulher, né? É, a sociedade, é, é Eu entrei com a bunda e ela entrou com o pé, rapaz Ai, chacana, essa mulher, mal, é Sai da casa minha, rapaz